Eu sou cabeça feita Eu sou cabeça feita Eu já disse pra você, malandro você não me enrola Eu canto forró e samba, cheio de remando e ola Olha que fica na tua, que eu vou de pander e viola Ei, 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 viola Ei, 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 viola Ei, ei, viola Lá em casa não se bebe, não se come Pois a sede me consome, da segunda o domingo Vejo o senhor comer grande a minha Mas vou lá em casa não tem água na base do tililingo Não é mentira, não senhor, vamos pra lá Que eu vou abrir a bica e o senhor vai escutar Tililingo, tililingo, tililingo Olha a beleza da bica com o pingo Tililingo, tililingo, tililingo Olha a beleza da bica com o pingo É todo mundo reclamando, é todo mundo Se acabando, é todo mundo ouvindo a bica pingar É pingo aqui, é pingo ali, é pingo lá E vamos lá pra minha casa, por favor, vamos escutar Tililingo, tililingo, tililingo Olha a beleza da bica com o pingo Tililingo, 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 tililingo Olha a beleza da bica com o pingo Lá em casa não se bebe, não se come Pois a sede me consome, da segunda ao domingo Vejo o senhor com a grande a minha mágoa Lá em casa não tem água na base do Tili Lingo Não é mentira não senhor, vamos pra lá Que eu vou abrir a bica e o senhor vai escutar Tili Lingo, Tili Lingo, Tili Lingo Olha a penência da bica com o pingo Tili Lingo, Tili Lingo, Tili Lingo Olha a penência da bica com o pingo É todo mundo reclamando, é todo mundo Se acabando, é todo mundo ouvindo a bica pingar É bingo aqui, é bingo ali, é bingo lá E vamo lá pra minha casa, por favor, vamo escutar Tili Lingo, Tili Lingo, Tili Lingo Olha a penência da bica com o pingo Tili Lingo, Tili Lingo, Tili Lingo Olha a penência da bica com o pingo Hoje eu sou um velho muito feliz Por que mestre? Não é veste não, quero mais uma coisinha, viu? Que diferença da mulher o homem tem? Tem não Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabelo e a mulher não tem No paraíso, um dia de manhã Adão comeu uma santa, ela também comeu Tá na bíblia Não ficou, adão sem nada, vá sem nada Se adão deu uma cada, ela também deu Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas Um nariz e uma boca e tem muita inteligência O bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem queixo cabelo e a mulher não tem Que diferença da mulher o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no peito Tem queixo cabelo e a mulher não tem No paraíso um dia de manhã Adão comeu maçã, Aba também comeu Então ficou, Adão sem nada, Aba sem nada Se alga não deu mancada, Aba também deu Mulher tem duas pernas, tem nos braços, duas coxas Um nariz e uma boca e tem muita inteligência O bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito, tem pouquinha diferença Olha, mestre, eu não sei não, hein Mas eu acho que a diferença tá aí no sapato Sapato? Não acho Dessa fruta aí, minha filha Eu faço doce, dambutacho O neto tem que ser firme e o ovo tem que ser macho Mandei buscar uma viola que quisesse Estudar comigo o verso, pontear o meu cantar E que me desse o encanto de uma rima Num dueto com a prima pra que eu fosse o cantador Mandei buscar também por meio da viola A escuridão de lua nova pra esconder tanto pesar E uma estrela entre o fogo no sete estrelos Pra saber do meu segredo e lá no céu poder contar Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer eu sofrer Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Minha viola, quero tua companhia Pra fazer a travessia deste mundo de ilusão Se me ajudar eu vou falar aos quatro ventos Que eu tenho, que eu tô vendo e que sou um sofredor E quando a vida me desola Quem consola é o ripique da viola Que me lembra um bem querer Com tuas cordas vou armar a cantoria Pra doar a ventania e me perder da solidão Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer eu sofrer Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Mandei buscar uma viola Que quisesse estudar comigo um verso Pontear o meu cantar E que me desse um encanto de uma rima Num dueto com uma prima Pra que eu fosse um cantador Mandei buscar também por meio da viola A escuridão de lua nova Pra esconder tanto pesar E uma estrela que for Do sete estrela Pra saber do meu segredo E lá no céu vou te contar Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer eu sofrer Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Minha viola Quero tua companhia Pra fazer a travessia Deste mundo de ilusão Se me ajudar eu vou falar Ao quadro vento Que eu tenho meu tormento E que sou um sofredor E quando a vida me desola Quem consola é o ripique da viola Que me lembro um bem querer Com duas cordas vou armar a cantoria Pra doar a ventania E me perder da solidão Viola, 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 viola Dá um tom pra dizer eu sofrer Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Viola, parceira, viola Namora e me chora com trova de amor Oh, Chico, tá um calor, hein? Oh, rapaz Tá bom demais Olha, nós do forró Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Vai, Chico Vou me perder Vem me afogar no teu amor Vou desfrutar Me lambuzar Nesse calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Vou me perder Me afogar Me afogar No teu amor Vou desfrutar Me lambuzar Nesse calor E agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai É, se quer tá morrer Olha tudo bom Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Você tem gosto de mel de abelha, de rede macia quando esfria o sol De doce de leite feito no tachinho, sapo de madurinho quando cai do pé De macaíba no final da baba, cajuí, mangaba, coco, catolé Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei A minha vida agora virou festa, assim eu fosse poeta, como seria bom Eu te daria, por certeza, o céu, um chão de estrela, mas não tenho dom E sendo assim, pra não te perder, me torna o sangue e suga desse gosto que é você Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Você tem gosto de mel de abelha, de rede macia quando esfria o sol De doce e de leite feito no tachinho, sapo de madourinho quando cai do pé De macaíba no final da baba, cajo e mangaba, coco catolé Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom doce e cristalino, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom de vários sabores, de todos os amores que já testei Meu bombom, meu bombom, doce e cristalinho, voltei a ser menino quando te provei Meu bombom, tem vários sabores, de todos os amores que já te escutei Meu bombom, meu bombom, doce e cristalinho, voltei a ser menino Ô menino, me trazem duas pães de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco Ao som da sampone de dominguinho Aí seu Lula Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim Matou-me Só se for de alegria Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá jamendo, vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado, é sangue e surdo, é nosso amor, pede mais povo do que essa que nós dão Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado, é sangue e surdo, é nosso amor, pede mais povo do que essa que nós dão Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Ah, foi, amarei, tá triste mesmo Tá bom demais, ora sim, tá Dá um tempo aí, cavaco, que eu vou cair aqui de forró Dá um tempo aí, cavaco, que eu vou cair aqui de forró Sanfoneiro, dane, dedo no fole, que meu dinheiro macho não ganha mole Vai, sanfoneiro, dedo no fole, vamos lá, se o povão quer poeirão, eu também faço poeira Faz sanfoneiro, dane, dedo no fole, vamos lá, se o povão quer poeirão, eu também faço poeira E quero um forró bonitinho, com Chiquinho, Dominguinho, Severo e Cibuca Quero ver essa moçada doidinha maluca, com mais de uma canada de cana na nuca Apaga a lamparina pra ficar melhor, forrózinho no escuro é muito mais forró Apaga a lamparina pra ficar melhor, forrózinho no escuro é muito mais forró Sãofoneiro, dane, dedo no fole, que meus dinheiro macho não ganha mole Vai, sanfoneiro, dane, dedo no fole, que meus dinheiro macho não ganha mole Vai, sanfoneiro, dane, dedo no fole, vamos lá, se o povão quer poeirão, eu também faço poeira Vai, sanfoneiro, dentro do fole, vamos lá, se o povão quer poeirão, eu também faço poeira E quero um forró bonitinho, com Chiquinho, Dominguinho, Severo e Cibuca Quero ver essa moçada doidinha maluca, com mais de uma canada de cana na nuca Apaga a lamparina pra ficar melhor Fozinha no escuro é muito mais forró Apaga a lamparina pra ficar melhor Fozinha no escuro é muito mais forró Dá um tempo aí, cavaco Que eu vou cair aqui de forró Dá um tempo aí, cavaco Que eu vou cair aqui de forró Que sanfoneiro dane o dedo no pole Que meu dinheiro macho não ganha mole Sanfoneiro dane o dedo no pole Que meu dinheiro macho não ganha mole Vai ser velho Vem chegando esse vulga Ai meu coração Sanfoneiro dane o dedo no pole Que meu dinheiro macho não ganha mole Sanfoneiro dane o dedo no pole Que meu dinheiro macho não ganha mole Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, 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 escreveu pra Clodovil Ele logo respondeu e atacou Isso é atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Ora pomba, ora bola, jogue fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, jogue fora rabichola e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim na bola De ver tanta rabichola Nas cadeiras das mulheres Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim na bola De ver tanta rabichola Nas cadeiras das mulheres Zé Matuto matutou Matutou Escreveu pra Clodoviu Ele logo respondeu E atacou E serra casa do Brasil Uma tanga, mini tanga Tão pequena, pequenininha Minhaudinha, não precisa amarrar Ora, bomba, ora, bola Jogue fora rabichola E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, bomba, ora, bola Jogue fora rabichola E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, bomba, ora, bola Jogue fora rabichola E deixa a tanga voar Estava sentindo um frio no meu corpo no tão só Estava nascendo um jeito de sofrer Que dava dó E deixa a tanga voar 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 Música Sou feliz Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacô Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Entra a Cossacô, Cossacô dança agora Na dança do Cossacô não fica a Cossacô fora Entra a Cossacô, Cossacô dança agora Na dança do Cossacô não fica a Cossacô fora Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até o frevo naquele cai e não cai Parecia até o frevo naquele vai e não vai Parecia até o frevo naquele cai e não cai Parecia até o frevo naquele vai e não vai Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coça, não fica coça fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coça, não fica coça fora Oh, comadre doce Doutor Antônio Ventura tá precisando num caldinho de mocotó Não tá não? Eu acredito que esteja, tá? Oh, eu andava com uma fraqueza danada A mulher só reclamava da minha situação Suava frio, minhas pernas tremolavam Vitamina não achava pra mim na disposição Tomei mangaba, tomei chão de catuaba Doutor do curandeiro, não achei explicação Mas de repente, um caldo forte Fez um milagre, tô curando, tô machão Tomei caldo de mocotó, aí ó, fiquei forte 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 O açougueiro me ensinou Uma receita de lascar Com picota, mão de faca, tiro o couro Com uma faca e bote pra cozinhar Põe a pimenta, malagueta Uma gotinha de limão Enquanto você vai bebendo, o suor vai escorrendo Tomei caldo de mocotó, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mocotó, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, cliquei forte É, o índio também gosta, ele faz aí, ó É, quem não gosta, é forte, né? Dá suadeira Olha, eu andava com uma fraqueza danada A mulher só reclamava da minha situação Suava frio, minhas pernas tremulavam A vitamina não achava pra me dar disposição Tomei mangava, aí tomei chato e catuava No doutor do curandeiro, não achei explicação Mas de repente, um caldo forte Fez um milagre, tô curado, tô machão Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte O açougueiro me ensinou Uma receita de lasca Comprei quatro mãos de vaca, tiro o corpo Uma vaca e bota pra cozinhar Põe a pimenta malagueta Uma gotinha de lima Enquanto você vai bebendo o suor, vai escorrendo Só vemos como levanta, levanta a pressão, viu? Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Tomei caldo de mal pra cá, aí ó, fiquei forte Ô meu filho, Jonas Sera Neto Peça a mamãe pra fazer o reino também É tu lá, tá bom, mano? Passa lá, tá? Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado por você, meu bem Com esse rebolado teu corpinho fica mole E nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração da gente chega, lateja E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No chenhem, no chenhem, no chenhem Com você, meu bem No chenhem, no chenhem, no chenhem Quem foi esse inteligente que inventou forró E fez a morena levantar pó? Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no chenhem Chenhem, chenhem, chenhem Vou fazer tudo pra ganhar no chenhem Chenhem, chenhem, chenhem Chenhem, chenhem, chenhem Chenhem, chenhem, chenhem Vou fazer tudo pra ganhar no chenhem Canta forrozinho bom Segura seu pá, menino Cada quatro, seu cada quatro Hum, hum Vou até de manhã Morena forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado por você, meu bem Com esse rebola do teu corpinho Fica mole, mole Nesse bole, bole Nesse vai, vai e vem O coração na gente chega lá, beija E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem No chenhem, no chenhem, no chenhem Com você, meu bem No chenhem, no chenhem, no chenhem Quem foi esse inteligente que inventou forró Que fez a morena levantar pó? Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no chenhem Chenhem, chenhem, chenhem E vou fazer tudo pra ganhar no chenhem Xim, 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 xim E vou fazer tudo pra ganhar no xim É isso aí, quem quiser me ganhar tem que ser no xim No tempo Xim, 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 xim E vou fazer tudo pra ganhar no xim Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Esse negócio de viver dessa maneira Na brincadeira vou ficar ruim nos olhos Que nem cachorro quando tá com fome Qualquer coisa come, qualquer coisa come Eu vou morrer de fome, meu amor, já nem almoço Esperando qualquer dia pra gente ajudar os troços Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Um bom negócio pra se ter bom resultado É ter cuidado quando arranjar o sorte Eu acredito quando a gente ama Coração reclama, coração reclama Enquanto a minha gama eu afino até endoço Vou falar com seu vigário pra gente ajudar os troços Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Esse negócio de viver dessa maneira Na brincadeira vou ficar ruim nos olhos Doendo os troços O que é meu, o que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Um bom negócio pra se ter bom resultado É ter cuidado quando arranjar o sorte Eu acredito quando a gente ama Coração reclama, coração reclama Enquanto a minha gama eu afino até endoço Vou falar com seu vigário pra gente ajudar os troços Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Vamos ajudar os troços O que é meu, o que é teu, será só nós Música